Olá, vamos então iniciar nosso projeto Revisa, apanhando nosso módulo 2 do terceiro ano vamos iniciar com o texto Uma Nova Leitura nós lemos na última vez falando sobre a biografia da Ruth Rocha agora vamos conhecer um pouco da infância do nosso cartunista Ziraldo então ele conta aqui uma história da sua própria infância era um janeiro de um ano qualquer e é aqui que realmente começa a história que, a meu modo, vou contar a vocês choveu muito na noite escura mas os relâmpagos que clareavam o céu deixavam ver um homem sobre o cavalo comandando a caravana céu meu avô, jovem ainda estava começando a vida que o transformaria no patriarca de uma vasta família eu era seu primeiro neto e junto com toda a sua família estávamos mudando da cidade onde nasci para um povoado onde uma nova vida iria começar a chuva era muito forte mas meu avô estava protegido por sua capa gaúcha que cobria também o dorso do animal que ele montava contra a luz dos raios a silhueta se desenhava parecia ser de sódio do animal acomodado sobre a cabeça do arreio na altura dos meus três anos eu ia encolhidinho sob a capa que cobria o avô e o cavalo e eu vindo o tamborilar da chuva caindo sob a grossa gabardine que a capa era feita paciente o avô explicava ao menino curioso é a chuva, meu filho tocando sua música sua voz parecia vir do céu lá fora meu avô havia conseguido um emprego para meu pai seu genro e estava levando a família inteira para a vila à margem do grande rio até morrer ele ia comandar todos nós convivi com esse homem por quase 50 anos toda vez que ouço a chuva tombrilando no telhado sinto uma enorme sensação de aconchego e segurança sei que meu avô está velando por mim então temos aqui agora as palavras do vocabulário caravana é um grupo de pessoas que viajavam juntas que viajam juntas dorso são as costas do animal gaúcha é relativo ao estado do Rio Grande do Sul patriarca é a pessoa mais velha que tem uma família numerosa silhueta é um desenho de forma se forma pela sombra de algo de alguém arreio é a peça colocada nas costas do cavalo para cavalgar possumado também de sela gabardine é o doço é um tecido grosso pelo qual a água não passa soube é embaixo e tamborilar é o som semelhante ao de um tamborim então 44 nós temos aqui letras as letras G e J aos 10 anos Graciliano descobriu um tesouro era a biblioteca do dono do cartório o tabelião Jerônimo Barreto ele passava pela calçada espichando aos olhos para a sela onde para a sala onde uma grande estante exibia encadernações coloridas namorava os livros de longe até que um dia tornou-se tomou-se de coragem bateu a porta e pediu o senhor me empresta um livro Aldalho Dantas apresenta Graciliano Ramos como uma criança tímida e sonhadora mas também determinada e batalhadora foi na aridez do nordeste brasileiro que o menino Graci fez as primeiras descobertas sobre o mundo e apesar de ter enfrentado muita dificuldade para aprender as letras encantou-se com os livros tornando-se mais tarde um dos maiores escritores do nosso país então temos aqui a infância de Graciliano Ramos lendo aqui algumas palavras retiradas da página anterior e contorne as que possui o som de J vamos então contornar Jerônimo longe e coragem vamos agora marcar como vamos pintar em que letra G tem um som de J vamos então marcar ou pintar gelo girafa gentil geleia gema giz prestígio então são as palavras que se escreve com G mas tem som de J agora vamos completar as palavras aqui embaixo ou com G ou com J vamos então obter então aqui nós temos gibi laranjeira com G majestade J gelado G imagem G e cerejeira J outra coluna laranjeira J religião G jeito J privilégio G miragem G estrangeiro J estrangeiro G imaginação G ferrugem G jibóia J gesso G depois nós temos pajé J giló J viagem G mágico G logista J 46 vamos agora marcar aqui as palavras que estão com G e com J jipe geografia canjica argila gigante gêmeos gelatina vamos completar fui ao cinema com minha mãe nós assistimos a um filme que tinha um gigante meu avô gosta muito de passear em seu jipe azul meus vizinhos são irmãos gêmeos quando eu visto meus quando eu visito meus primos como a canjica deliciosa que a minha tia faz eu gosto de gelatina de todos os sabores ontem fizemos bonequinhos de argila na aula de arte sexta-feira nós temos aula de geografia vamos agora para nossa próxima página em história 255 os meios de comunicação tem história temos aqui os correios que são meios de comunicação mais antigo os correios que foi um auxílio de entrega de correspondência foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas distantes temos jornais e revistas que em 1808 foi fundada o primeiro jornal brasileiro que foi a Gazeta do Rio de Janeiro que recebeu o nome de As Variedades na década das seguintes a produção de jornais e revistas começou a crescer gradualmente em 256 nós temos o Telegrafo olha só que interessante cerca de 1180 há cerca de 160 anos teve início então o Telegrafo no Brasil esse meio de comunicação utilizava fio de etricidade para transmitir mensagem a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos telefone que foi o primeiro estado no Brasil foi em 1877 na cidade do Rio de Janeiro temos aqui primeiro telefone rádio que a primeira transmissão ocorreu em 1922 televisão a primeira TV Tupi foi inaugurada em 1950 e é lógico era em preto e branco tá 158 nós temos para completar então aqui a televisão chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do país o telégrafo permitia que uma mensagem fosse permitida por fios elétricos em poucos segundos para as pessoas que não sabiam ler o rádio era um dos principais meios de acesso às informações vamos ler aqui o texto aqui agora de 1940 a 1950 o rádio era a grande janela para o mundo trazia para quase todos os lares as últimas notícias moldava a opinião pública vendia produtos lançava modas e alimentava o sonho dos ouvintes que ficavam ouvindo os atores imaginando as atrizes como eles eram vamos responder aqui letra A aqui em meio de comunicação o texto se refere o texto se refere ao rádio depois nós temos qual período o texto faz referência o texto faz referência aos anos 1940 e 1950 o que o rádio levava aos rádios brasileiros o rádio levava notícias vendia produtos lançava moda e alimentava o sonho dos ouvintes aqui temos aqui uma entrevista vai botar aí a pessoa com mais de 50 anos deve ter feito a um adulto o nome do entrevistado é o status de nascimento quando a pessoa era criança qual meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas na letra B qual meio de comunicação que você utilizava quando era criança e não utiliza mais qual é esse meio de comunicação como for sua adaptação aos novos meios de comunicação hoje nós temos o computador o telefone celular tá então aqui nós fechamos aqui a parte de história a nossa próxima página vamos aqui para geografia então 292 nós temos aqui 292 você vai as fotografias a seguir vamos identificar quais são esses serviços aqui nós temos segurança pública aqui nós temos transporte público e a educação vamos descobrir aqui que é saúde o que ela oferece oferece atendimento médico odontológico vacinas e medicamentos próxima aqui educação oferece ensino para as crianças e o último aqui é transporte coletivo que possibilita o deslocamento das pessoas para bairros e outros municípios dentro de 94 rede de transporte rede de tratamento e de água e esgoto então aqui temos todo aqui o sistema que faz até chegar a nossa casa captação da água a questão de tratamento de água que vai purificar a água limpando a água aqui onde fica reservada aqui onde a água é tratada e fica ali nesse reservatório de água depois a distribuição de água que é o dos reservatórios a água segue com tubulações para ser distribuída para a população coleta de esgoto depois está com tratamento de esgoto aí aqui onde esgoto é tratado quer dizer o esgoto é tratado é despejado em rios lagos e mares sem o risco de causar danos ao ambiente e à saúde da população 196 aqui vão marcar de verde os serviços públicos que existem no bairro onde você mora e de vermelho os que não existem temos aqui saúde transporte público distribuição de água tratada coleta de resíduos sólidos educação segurança pública distribuição de energia elétrica e coleta e tratamento de esgoto vamos botar aqui tratamento de água tratamento de esgoto no vermelho então aqui azul nós temos dentro de 194 e 295 então vai ficar A D B C E do outro lado vai ficar 1 4 2 5 3 e meia dúzia 6 298 nós temos aqui para finalizar essa parte o que nós estudamos um resumo a saúde atendimento médico e dontológico vacinação distribuição de medicamentos esses são serviços públicos então tem a educação também que é um ensino para crianças adolescentes jovens e adultos transporte público possibilita o deslocamento da população segurança pública vigia fiscaliza e pune os que não cumprem as leis a atribuição de energia elétrica que possibilita o uso de aparelhos elétricos eletrônicos e eliminação pública saneamento básico o que é isso? a distribuição de água encanada tratada a coleta de resíduos sólidos que é o lixo a coleta de esgoto e a limpeza pública são serviços públicos que vão que dão que devem atender a população então fechamos aqui o nosso projeto revisa então até nossa próxima aula tchau tchau tchau